A mamma Vitoria me pôs na sua cidade descantina, de favor. Não concordo. De favor não, queridíssimo cunhado. Não, mamma Vitoria, como o próprio nome já diz, é sua mãe. Pertanto, tinha o dever de trazer para junto da sua protezione, da sua asa, o seu próprio filho. Principalmente nessa situação difícil que você estava atravessando. Escuta, tinha o dever. Mas que dever, Gigio? Mas que dever? Ninguém tem o dever de aceitar, de proteger um farido, um fracassado, um incompetente como eu. Nenhuma mãe tem esse dever. Não me fala uma coisa dessa, queridíssimo cunhado. Não me fala uma coisa dessa. Não, não aceito, não. Mamma Vitoria, te trouxe para junto dela, para os seus negócios, porque confiava na sua experiência, na sua capacidade, na sua competência. O que você acha isso, Gigio? É lógico que eu acho. Morona, morona. Quem é? Uma febre, loretta, febre nervosa. Morona, espeta, vem experimentar, vem experimentar. Espera, que eu vou te... Vou te botar um copo de água cheio de açúcar. Vai te fazer, vem para os nervos. Vai, vai, vai fazer isso. Escuta, deixa isso para lá, esquece isso. Vai, não tem problema. E depois, olha, se te dá um troço, se você esquiata, morre do coração. Olha, eu, eu me mato de desgosto, é? Me mato! Espera. Mas como mudou esse daí de repente, é? Ele é que está com a febre. Se o meu loretta, ele foi buscar água com açúcar para mim, ele é que está delirando. Posso se preparar, hein, pai? Posso se preparar que vem chumbo grosso por aí, viu? Alguma coisa ele está querendo. Veneno, isso, ele vai pôr veneno na minha água. Não toma, não toma, não toma. Pai, mãe, podia me deixar sozinho um instante com o Ed? Eu queria conversar com ele em particular. Como está o senhor? Vai bem? Como está, madame? Vai bem? Dá licença. Pois não, pois não. Mas não é filho. Vamos. Dá licença. Vamos sentando. Olha, eu não posso demorar muito. Eu tenho cliente me esperando lá no cabeleireiro, sabe, seu Júlio? Senta. Bom, e já que você está com pressa, vamos direto ao assunto. O que foi que você descobriu? Uma informação que eu soube envolvendo o nome de Bruna e Luísa realmente partiu de uma das manicures. Só que não é fofoca, não. Não? Não. Ela me garantiu. Ela jurou que quando estava na casa de sua noiva fazendo as unhas de dona Gema, ela ouvia um comentário. Bom, conta rápido. O que é, então? Ah, sei lá. Eu acho que eu não devia falar, não, sabe? Mas, em todo caso, já que o senhor insiste, ela ouvia um comentário. Diz que a Bruna e a Luísa vivem se gladiando por causa de um homem. Um tal de Ciro que apareceu por aí, sabe? Você... Você tem certeza disso, Ed? A manicure me garantiu o seu julgo. Aliás, eu não gosto de meter nesses assuntos de família, de noivados, né? Mas, como o senhor foi lá e me pediu para averiguar, né? Aliás, foi comentário da mãe delas, não é meu, diga-se de passagem, né? Realmente, disse que as duas vivem se gladiando. Depois que esse Ciro apareceu por aí, esse tal de Ciro. Bom, tudo bem. Tudo bem, obrigado. Era só isso que o senhor queria saber. Muito obrigado. E o senhor não vai tomar nenhuma providência, não? Eu, no seu lugar, tomaria providência. Olha, uma vez, eu tinha uma namorada, sabe? Ela me pediu para sair com umas amigas, tudo bem. Sabe o que eu descobri? Ela estava na praia jogando futebol com os amigos. Não, eu não vou tomar nenhuma providência, não, Ed. E sabe por quê? Nada disso acontece. Isso não existe. A sua manicure deve ter interpretado mal alguma conversa que ela teve com a dona Gema. Entendeu? Entendi, né? Está mais do que claro. É isso que o senhor quer que eu espalhe por aí, né? Estou sabendo. Não, eu quero que você fique de bico fechado mesmo. Você e todas as funcionárias daquele maldito salão de fofocas que você tem. Não me obrigue a falar contra vocês na próxima reunião do condomínio. Imagina, o senhor mesmo é que foi lá me pediu que trouxesse informações, que averiguasse tudo para o senhor. Agora fica achando ruim. Eu não tenho culpa, não, sabe? Se a informação lhe deixou numa posição um tanto quanto. Aliás, o senhor sabe qual é a posição que lhe deixou, né? Passar bem, Ed. Passar bem o senhor também. Isto é, se for possível. Passar bem o senhor. Amém.